Olá, bem-vindos ao nosso canal. Se você está planejando estudar no Canadá, então esse vídeo é pra você. Meu nome é Karina, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui na Invisa. A nossa missão é prover dicas e informações valiosas que vão te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. Então vamos lá. O assunto de hoje é pra você que está fazendo o seu planejamento de imigração pro Canadá e uma das estratégias que você vai utilizar é um programa de estudos. Pra quem não sabe, fazer um programa de estudos de ensino superior aqui no Canadá pode te possibilitar um caminho mais acessível até o seu processo de residência permanente. A gente vai usar muito o termo aqui, PR, né? Que o PR é a abreviação pra Permanent Residence. Antes da gente começar, é importante entender que todo mundo que faz um programa de estudos aqui no Canadá, um programa elegível, vai ter direito depois a um Postgraduate Work Permit, que é uma permissão de trabalho pós-estudos. Essa permissão, ela vai poder ser de um ano ou de até três anos, dependendo ali do tempo do seu programa de estudos. Sempre nos planejamentos de imigração, o que vem à tona, a pergunta que mais vem à tona é Karina, um ano de estudos é o suficiente? Por quê? Pra algumas pessoas, né, que estão fazendo o seu planejamento, o financeiro vai pesar nesse momento, tá? Então é importante ter ali todas as informações possíveis pra saber que, um ano ou dois anos, qual que seria a melhor escolha aí pro seu projeto de imigração. A minha resposta pra você é a seguinte, tudo vai depender muito de alguns fatores e óbvio que o planejamento é importante nessa etapa. Falando no modo mais seguro, dois anos seria o ideal, tá? Então, fazer um programa de dois anos no Canadá te possibilita ter um PGWP, um Postgraduate Work Permit, de três anos. Então, pro seu plano de imigração, isso é muito mais confortável, vamos dizer assim, né? Porque você vai terminar seus estudos, vai ter tempo suficiente pra entrar no mercado de trabalho e ali, né, concluir todas as etapas em termos de elegibilidade e tudo mais com um tempo razoavelmente tranquilo. Então, pra um planejamento de imigração, né, pra uma forma ali, uma transição mais segura, obviamente que ter cinco anos totais aqui no Canadá até você conseguir a sua residência permanente seria o caminho ideal. Agora, se você não tem condições de fazer um programa de estudos de dois anos, né, um ano, ele tem em mente que ele é mais arriscado. Por quê? Você fez um programa de estudos de um ano e você vai ter um Postgraduate Work Permit, ou seja, um PGWP de apenas um ano, né? Então, ali quando você termina o seu programa de estudos e você vai entrar no mercado de trabalho, as coisas vão ter que acontecer muito mais rápidas. E óbvio que vai depender do caminho que você vai seguir, tá? Então, quando se faz um planejamento, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Primeiro deles é a província no qual você vai fazer os seus estudos. Porque tem província que fazer um programa de um ano não é elegível depois do processo provincial. Então, se o seu perfil, ele é muito mais focado ao processo federal, através de Canadian Experience Class dentro do X-Present, por exemplo, um ano pode ser ok, desde que você já saia do colégio com o emprego ali meio que garantido, né? Um emprego qualificado e tudo mais. E tenha em mente que você já vai ter que ter um teste de inglês com uma pontuação razoável, uma pontuação boa ali para te deixar competitivo dentro do sistema federal. Agora, se você está pondo todas as suas fichas, vamos dizer assim, mais no processo provincial, então você tem que escolher a província com mais cuidado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a província de Ontário mesmo, são raros os programas de um ano que são elegíveis para o processo do OMP, que é a sigla do processo de Ontário, International Students. E como ela é uma província extremamente concorrida, e é uma província que faz sorteios para selecionar os seus candidatos, um ano é muito arriscado de trabalho depois, né? Para você conseguir a sua job offer, entrar no sistema, ser selecionado e tudo mais. Então, é bem arriscado. Outra província bastante concorrida, embora o programa de um ano de estudos, ele é super ok para o processo, em termos de elegibilidade, é British Columbia. A província de British Columbia é o segundo destino mais procurado ali dos imigrantes para o Canadá. Então, você tem uma concorrência maior. E quando você tem uma concorrência maior, e é um processo que também depende de sorteios, depende de pontuação, você vai precisar de mais tempo ali para poder trabalhar no seu perfil, ganhar mais pontos, talvez melhorar o inglês mais para frente e tudo mais. Então, para essas duas províncias, vale a pena pegar um programa, né? Escolher um programa de dois anos, porque depois você vai ter tempo suficiente para pensar ali na estratégia, melhorar seu perfil em termos de pontuação e tudo mais. As províncias do Atlântico, no geral, os programas para serem elegíveis dentro do Atlantic Immigration Program, que é o processo exclusivo ali para o Atlântico, eles vão exigir que você escolha um programa de dois anos. Então, é importante analisar com cuidado, ver para onde você vai, e também ali quais são os caminhos que você tem, se é só provincial ou só federal. Normalmente, num perfil mais novo, né? Que ali tem, já teria hoje uma boa pontuação dentro do Express Entry, fazer um ano de estudos pode ser uma boa, porque assim que a pessoa terminar os estudos, ela já vai adquirir pontos adicionais por ter se formado no Canadá, e já vai estar com o perfil um pouco mais forte ali para já ser selecionado dentro do Express Entry, às vezes sem nem precisar de uma experiência de trabalho no Canadá. Perfis mais maduros, com família, né, que está vindo para cá com os filhos, essa pessoa não pode arriscar muito, né? Então, fazer um programa de estudos de dois anos acaba sendo mais seguro ali para a transição para o processo de imigração pós-estudo. Pensa nisso quando você for fazer o seu planejamento, e conte com a gente ali para te ajudar nesse planejamento, agende já a sua consulta, porque é importante entender todo o cenário, não é só simplesmente, ah, vou fazer um ano e depois ver no que dá. Então, agende já a sua consulta, que a gente pode te ajudar ali no seu planejamento. Então, não deixe de ficar por dentro de todas as atualizações e novidades em relação à imigração para o Canadá, acompanhando as nossas redes sociais. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? E não se esqueçam de acompanhar o nosso canal, e se você gostou também desse vídeo, deixe o seu like e também os seus comentários aí embaixo. Até logo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.